Toda essa variedade em cama, mesa e banho que você tá vendo aí, você encontra aqui na Zelo. Além dos produtos próprios com qualidade de exportação, você também encontra as melhores marcas do mercado. E olha, pode vir tranquilamente que tudo que eu vou te mostrar, a Zelo tem pra te oferecer. Porque ela tem um grande estoque esperando você, cliente. E vou começar te passando preços assim de arrebentar. Festival do Lençol. Esse aqui é o lençol de percal avulso, 100% algodão, também tem percal misto 200 fios ou 180 fios. Casal, só três parcelinhas de R$ 3,00. E olha a variedade que você encontra, o liso, o estampado, várias cores. Tem também o solteiro com temas infantis. E olha, por esse preço, três parcelinhas de R$ 3,00 o casal dá pra levar bastante, né? Agora eu vou te mostrar um jogo. Jogo de solteiro com elástico, o lençol de baixo com elástico, lençol de cima mais a fronha. Você vai pagar aqui no solteiro três peças, três parcelinhas de R$ 4,00. Olha que preço bárbaro. Quer um casal? Também tem. Dá uma olhadinha pra você ter ideia de como vai ficar a sua cama. Casal quatro peças, o lençol de baixo com elástico, lençol de cima mais duas fronhas. Casal, três parcelinhas de R$ 5,00. Vem aqui na Zelo e faça a festa. E olha a variedade que você encontra aqui de várias estampas, tá? E todos esses preços você pode fazer em três vezes sem juros. Nos cartões Visa, Credit Car ou American Express. E você encontra a Zelo nos shoppings Paulista, Interlagos, Aricanduva, ABC, Central Plaza e mais nove lojas em São Paulo. A maioria em shopping, horário de shopping, inclusive aos domingos. Ligue no 334-169-99. Ou faça aqui na Zelo que eu tenho certeza que você vai fazer excelentes compras, tá? Zelo, cama, mesa e banho esperando você.